Ah, tá certinho? Tá certinho. Tem um BN10 novo que é no estilo desse. Um BN10 novo que é no estilo desse. Caraca, tudo legal. Eu pensei em baixar pra jogar, só que eu esqueci. Ou assim, porra. Ah, só o controle 1. Mamma mia, rola. Eu fui babando ele. Continue. Já jogou? Não. Ah, tem que ser esse. Não, não, sim. Fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai terminar essa agora e ainda tem mais duas horas. É o boss agora. É, a gente não tem. O boss é o boss do... Ah, não. A gente tá certo. Agora a gente vai inventar o boss da prampa. A gente tá quase tirando. A gente fez 50% do jogo. Ah, nossa. Esse bicho era muito chato. É, a primeira vez que eu fui eu era burro e não sabia o que fazer. A gente jogava com o meu pai. Não, eu jogava geralmente sozinho. Não, eu jogava geralmente sozinho. Essa é um PN. Mentira, esse jogo na verdade vai começar a jogar com um amigo meu. É com o meu. É um zero junto. A gente deixa muito óbvio o que tem que fazer. Deve dizer que o jogo foi dois. O meu controle não vibra, eu tô triste. Não, tá ligado. Ai, que delícia. Deixa pra entrar. Opa! Bora, cai dentro, cai dentro. Vou de venda aí. Foda. Como joga, né? Eu me transformei, né? Eu não queria. Ai, nossa. Não quero, eu quero me transformar. Que isso? Foda. Como é que defende? Peraí, que sou eu? Tá, sou isso aqui. Ah, tá. Agora eu consegui. Tem que defender, velho. Sai de perto daí, parceiro. É, porque dá dano pra caralho. Rapaziada, beleza. Vem pra cá, porra. Mas não tem a parada pra gente fazer ainda. Ah, não. Tem sim, porra. Vai, vai, vai. Nossa senhora. Aconteceu. Cadê eu, velho? Eu tô aqui. Eu não desisto. Ae, deu bom. Caí lá nos muitos é muito azar, né? É melhor só um de nós fazer, senão vai bugar. Faz você. Cadê? Tá aqui, ó. B, velho. Nossa senhora, desculpa. Eu ainda tô muito encucado. Eu quero ler realmente a história que você vai ver. Ai, você tava mudando de área. Eu esqueci totalmente de... É porque a defesa é Ganges. Como defende? O L1. Ah! Quebrar um ovo. Quebrei um ovo. Quebrei o ovo dela. Quebrei, quebrei. Ah, fodeu. Eu ia morrer. Eu morri. Eu morri. Eu morri. É, 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 é só que eu só respawnar que eu termino nas mortes. Aaaaai. Deixa eu pensar mais que eu morro. Espera aí, deixa eu quebrar esse... o seu ovo dele, velho. Que vera. Porra. Tô vendo todo de sol. Ó, todo do outro lado. Né? Não consegui acertar. Por que será? Pronto, eu peguei o negócio de vida. Ai, filho da mãe. Ai, deixa eu ir mandar. Pronto. Nossa, ele vai ficar carinho. Nhaum. Ai, não sei. Ai, que se... Ai. A defesa quebra um pouco. Ai. Vamos lá com tudo gostoso. Ah, aqui. Nossa, eu morri. Ai, eu pudei. Que? Tava defendendo. O bicho tá puto, velho. Morri? Não morre. Tô esperando pra... Ah! Porra, o negócio não morre. Pronto. Isso, isso. Foca aí, foca aí. Ai, eu vou morrer. É só nós dois não morrem juntos que tá tranquilo na rata. Só que não deu pra derrubar. Nossa, o bicho não deixa nem tempo de levantar. Meu Deus doi. Esse jogo é quebrado. Ai, esse golpe não tem como. Porra, eu errei o golpe que eu queria fazer isso aqui, ó. Agora é isso. Porra. Se não só tivesse vindo, a gente ia ter 3 vitórias de alto nível hoje. Vai lá. Cadê? Aqui, ó, velho. Isso é sério. Não! Vai, vai. Esqueci um desse tipo de coisa. Fica em time event, vai lá. Vai, vai, vai. Só que eu tenho que passar no botão do PlayStation. Não é tão difícil, velho. É tão difícil mesmo. Ó, ó. Nossa, a gente é brava demais. Zeramos o game, velho. Foda. Nossa, faz tempo que eu... Ah, liberamos! Ei! Lembra do último que a gente tava jogando? A gente ficou procurando se tinha... Versão com o outside. É que ia ganhar? É. É, tem um novo pelo menos que agora a gente sabe. Não sei se é bom. Mas na próxima vez que a gente pula é? Entra aí. ENTRA! Tá em choque, velho. Calma não. Eu não quero testar o meu lado. Calma aí. Calma aí, o que eu tô fazendo? Eita, a gente fez golpe combinado. Que porra é essa que tá indo? Não sei. Tá estranho. Esse não é golpe teu. Não é só eu, não sei. É toda vez que você usa esse golpe, não é? É, toda vez que você usa Fire Plum. Tá bom antigo. Eu vou falar, buguei. Aí. Agora não foi. Não sei. Nossa senhora, tô muito medo. E aí, beleza. Bora cair na porrada. Não. Tinha cair na porrada com o BN10. Ó, ó. Esquece. Eu vou dar uma roubada dele. Banda, cara. Olha lá, buguei. O que ele desviou? Rouba aqui, rouba aqui. Nossa, o cara roubando aqui do BN10. Ah, a gente fez. Boa. Eu nem sei como que a gente fez. A gente apertou B ao mesmo tempo. Acabou o tempo. Desenvolvido. Não posso nem descer porrada no cara. O cara ganhou um especialzão e ainda tá tipo... Ah, não sei. Nossa, agora acabou. Deixa eu dar um golpe aí com ele. Caraca, eu tomei um combo aqui. A gente tem que marcar o processo RPG, né? Certo aí, né? Tá funcionando semana. Tô aqui. Tô estudando, tô estudando. Deixa comigo. Ó, que suporte aqui. Brawl. Eu queria um jogo do BN10 decente com vários ali. Agora voltou. Acho que é quando a gente fica pra lá isso. Caramba! Viu então onde foi o bug dessa vez? Meu Deus, velho. Eu só quero virar um... É missão de porrada. É... Vai ser só aqui essa missão. Vai, 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 vai. Pô, já fica bugando mesmo. Ah, pra mim não me incomoda, velho. Eu tô de bom. Os viewers. Os viewers. Os 10% querem assistir o vídeo. Tem um vídeo do Bakugan que eu comecei ele falando que eu ia bater na Julie, né? Que é do BN10. Do Bakugan. Nossa, tô perdido. Aí parecia muito que eu tava xingando todas as Julie's que existem. Achei muito bem. Nossa, eu tô... Eu tô bem de graça nesse jogo, velho. Eu não tô raciocinando. Tô só batendo. Assim que é jogo bom. Ah, não, fodei. Bala de canhão. Eu queria ser... Nossa, olha a minha vida ali. Você não tem. Eu queria ser, tipo, um ricaço pra fazer... Jogo e anime do que eu quisesse, velho. Peraí. Teve um rio. Teve um cara que é rico agora que pagou. Vai pagar um anime. Eu sei que tem um cara que pagou pra... Tá querendo pagar pra fazer uma versão alternativa que o G0 que o cara... É... 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 Não, mas ele vai fazer um anime de um jogo que trabalha economia. Que é do autor de Spice... Spice World. É... Agora a gente precisa dele também. Opa. Ele vai ver ali. O que? O que você quer? Não, não é. Ué. Será que a gente não tá mais nova? Será que é B? Será que é X-B? É X-B. X-B. Você consegue se agarrar com o outro aqui? Iiii... Se você tivesse dinheiro assim, você não precisa nem se preocupar. E você pudesse mandar fazer o jogo de alguma coisa. Do que vocês queriam. Como assim? De alguma franquia. Tipo, bem de 10 horas. Sei lá. Do Janine. O pior é que eles têm... O lobisomem é que tipo... O lobisomem já tá todo feito aqui. É só botar essas coisas do lobisomem e tal. Sim, mano. É só... Já tem um modelo aqui feito. Já tem que colocar como extra, sei lá. Se completar tudo. Tem paciência. Você fica desde o início do jogo já. Quando ele liberar. Mas você... Zera ele. Você pega toda a carta de sumô. E você libera o bicho. Sim, sim. Ia ser legal. Porque aí... Aquela carta de sumô não daria um motivo. Liberar um alien diferente. Então... Ah, eu jogo errado. Ensina que é bom quebrar árvore. Na minha vida. Você fala que a Mãe Natureza... É tipo... Esqueci de falar. Foda. Eu sou uma planta quebrando árvore. Você pode. Eu sou um fogo que anda. Não vou comer animalzinho pra... Por causa que eles sofrem. Eu sou uma espontavagem batendo num voo. Eu sou uma espontavagem foda. Eu sou uma espontavagem foda. Eu sou uma espontavagem foda. Grau. Ai meu, é ridículo. Pessoal, assim não tem. Só isso. Será que não vem nada em mente se você pudesse... Apagar um jogo de uma forma que o seu gosto? Cara, vamo lá. Eu queria mais... Caralho, agora tá piorando, véi. Buu. Nossa. Eu até me transformei. Brau. Nossa. Fica ali em cima. Não consigo nem ver o que eu... Só fica... Quadradinho aí. Brau. Só tem pra ver o bicho pra vocês não. Que bom de merda aí. Será que é tipo só com você? Ou será que se eu fizesse meu golpe também? Eu não sei, cara. Você deixa eu testar. Vira aí. Chama. É o triângulo triângulo? É. Não. Eita, nossa. Isso foi quando eu virei agora. O problema é... Nossa. Problema comigo. O problema é você. Ah, não. Eu fui aqui. Porra lá. Eu me enganei também. Eita, peraí. Tem coisa ali, ó. Uau. Você percebeu que... Quanto é estranho... Ah, tem que ficar com o Ben 10. Valeu. Tipo, os aliens do Ben 10 tem a mesma vida que o Ben 10. É. E se fosse pra pagar a continuação de o Ben 10? Qual o que eu vou fazer? É... Uh, tem tanques? Vamos lá. Tem Hakudai Hitchi que eu queria. Hakudai Hitchi. Tem Naragami. Ah, que legal. Ah, a gente tá ficando usado. Ah, só foi andando. Ah, me deu. Deu, né? Já exagerou. Não reclama não, senão... Não. Nossa. Cada vez piora a parada. F***. Nossa. Que horror agora. Não sei. Quebreu o... Para de fazer isso. Pelo amor de deus, eu tô bem cego. Ah, esse aqui eu peguei um negócio que não acaba o tempo do Ben 10. Não acaba o tempo do Ben 10. É. A gente tem que jogar o novo depois. Pra gente fazer uma review reclamando. Que o antigo era melhor. Mentira, eu não tenho certeza. Ah, vamos lá. Outra coisa que eu queria é anime. Ó. Pegar umas webtoons e fazer anime. Vai ser interessante. Tá. No Ordinary que eu gosto disso. Nossa. Solo Leveling. Puta que pariu. Solo Leveling ali. Pô. Ah, tem o Crunchyron, né? Que a gente vai fazer. É. O Crunchyron vai fazer isso. Mas ele vai pegar só da webtoons. Solo Leveling. Na webtoons. Não deve ser muito útil. Se você puder ajudar nessa forma. Isso. Obviamente. Isso aí vai chegar assim. Então. Eu ia pegar a saúde. Ai. Você esqueceu do meu parceiro. Parece que não tem uma pá de corda. Parece que não ficou bem em 10. Eu não consegui. Pera que eu queria. Eu peguei? Quem é quem? Ó. Tá. Eu sou ele. Fuck. Nossa. Você que é minha puta. Tu pegou o item lá em cima. Eu tenho que fazer isso aqui ó. Aqui por cima. A gente vai pra cá. A gente vai pra lá. A gente vai pra cá. 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 Pra cá. A própria著ista. A própria Caller. Sério. Será que era só XP? SÉRIO cara. Não a tenho isso. A子ar Sterling. Eu não vou assistir esse programa. Fizer isso. Nossa senhora de sorrir. Não. Se a nossa empresa dá certo, a gente fica rico e a gente... Então, eu vou ficar aqui. Você gosta, né, de torturar. Ah, não, será que eu morreu. Eu quero ver se eu consigo pegar. A gente tava jogando episódios de 20 minutos ou de 40? Será que é isso? Claro que eu entendi. Não. Como é que eu já estava gravando isso? Claro que vai estar. Ah, nossa. Como eu tenho que gravar aqui. Quem? Quem? Tá. Ah, eu já não. Ele liberou muito dele. Ele liberou dele? Não. Não. Nossa, que merda. Ele só dá um... Ah, você liberou o tornado. Melhor golpe. Os melhores golpes sempre são o tornado. Sim, ó. Se o boss selvagem consegue fazer o melhor. Fazer tornado ali. Tornadão de plompa. Só que eu ponho esses golpes que acabam muito mais rápido. Olha isso. Olha o relógio ali do Ben 10. Agora recuperou. Olha isso. Desce rápido demais esse golpe. Desculpa. Bizarro, né? Antigamente os jogos eram tão mais curtinhos. Mas era um gostosinho. Não tinha DLC, cara. É verdade. Nossa. Você pagava um jogo. Sem... De, sabe? De, sabe? De, ai. Você ganhava o jogo inteiro. Ah! E aí? Lobinho, 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 lobinho. Vem cá, lobinho, vem cá, lobinho. E, tipo, nessa época do Play 2, pelo menos, você fazia muito jogo de qualquer coisa, tá vendo? Tem jogo do Garantico Lino, velho. Play 2. Tem jogo do Tá Dando Onda. B-Move. Eu que tinha tá Dando Onda do Ben 10. Nossa, tá Dando Onda do Ben 10. Eu nunca conhecia que tá Dando Onda do Ben 10. Eu nunca conhecia que tá Dando Onda do Ben 10. Cara, aqui é o do Ratatouille, velho. Ratatouille. Cara, eu amava. Eu não gostava do começo, mas... Ah, tem que bater em todos. Comer. Ou é uma ordem específica? Eu não lembro. Acho que tem um Secret aqui. Calma. Eu acho que nem isso. Calma. Calma. Não. Que porra é? Será que tem uma ordem essa, né? Faz isso, né? Tá, tá, tá. Ah, tô falando que é pelo push 18, mano. Cada um pode fazer dois, né, Ronaldo? Espera aí. Eu faço esses dois, eu faço esses dois. Porra, fiz errado. Nossa, eles vão ter errado. Ae, deuses! Eita. Morreu! Ó, também tinha um Lumia. Só que eu vou meter o Omnipix aí que já liberava outros personagens. Não reclamaria. Ah, né? Que quente. É. 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 Ajuda! 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 Ah, Adriano do Múmio! Qual o que faz esse tornado? Tirando, tirando, tirando. Ah, só pra pra pra. Como você? Ajuda! 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 Parece até um Múmia do Múmia do Caralho! Ajuda! Pior que o episódio da Múmia é mó legal! Ei, cara! Ajuda! 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 Esse Múmia é tipo um, contamino. Vaca! Opa! Não! Não! O... O... Olha! Essa Múmia não tem. Ela faz a Cyclone. Porque será que eu acho que aí você tem? Eu não sei se esse aqui não me deu pra ver. Ela taca Cyclone. É. Que é a Cyclone Múmia. E aí tá legal tudo tu ai meu amigo? O que você fez? Eu achei que era... Eu achei que era isso. Eu confundi o que era. Vem, droga! Ai, parece ter... É, então vai! Tô indo então! Deixei tudo pra mim! Deixa eu me f***er! Vem, então! Vem, então! Essa lúmia foge do Ben 10! Droga, virei quatro braços! Eu sem querer troquei. Qual o outro jogo que eu tava ficando meio zoado? O Shrek tinha um monte de jogo. Só pra viver. É como dizia o Shrek, melhor pra falhar. Ele é melhor pra falhar do que falhar. Vem, vem, vem! Nossa, mano! É o que foi... No episódio do... Tem a maior perninha do Ben. Porque daquela garota lá... É, toda garota era babaca também. Se tinha uma garota, ela ia ser babaca também. Pra depois ele pegar ela no futuro. É verdade! Todas que... Nossa Senhora! Eu pensei, a única que não era babaca que ele pegou era a Grille. Grille é qual? É a do... É aquela que usava um negócio rosa. Que tinha um canzinho mole. Do... Ah, tá, Julia! Porra, mano. O negócio é de merda. Tá, tá, tudo de ajuda pra ir lá. Não dá pra ver sozinho. Não dá pra ver sozinho. Peraí. Tô mudando de spawn, velho. Mais fácil. E aí. Nossa, eu jurei que ia cair por uns anos. Morreu! Nossa! Eu jurei que ia! Eita porra! Filha da puta, né? Meio que fiz merda ali. Você de chama consegue chegar aí, ó. Eu chego aqui, ó. Faz assim. Ai, que f***! Desculpa, eu te atrapalhei. Me atrapalhou. Babac. Corta o vídeo. Que cortato? Acho que eu corto o vídeo. Vai por cima, vai por cima, vai por cima! Vai por cima! Vai por cima! Ah! Tá meio por cima! Ele também. Não dá pra eu ver, babac. Isso é uma trofeira do Bambé. Ó, ó, ó. Ainda vou zoar aqui, ó. Zoei. Faz isso! Solta! Você pulou, eu tava caindo! Eu vou tudo pro mesmo lugar. Não, porra! Nossa, não dá! Ah, ah! Vou errar no Hulk, vou errar! Eu estou me morto! Ah, muito bom! Ah, porra! F*** esse tornado! Caramba! Imagina que a gente tá fugindo cada vez mais do game! Eu sei! Eu sei! Nossa! Meu olho até se leu! A gente mudou o efeito! Nossa, a gente bloqueou o novo efeito! Nossa! 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 A gente tá combinando a brilhada e fica pior! Não, bro, bro! Calma! Ai, para de bater, porra! Quero ver o que tem... Oh, cuidado! Ah! Nossa! Cosa porrada! Vamos lá então! Isso aqui é pra bugar alguém! Ah, botou o efeito! Calma! É que ele vai crescendo o efeito! Ele vai evoluindo! Nem que liberou quase nada dele! Vamos liberar dele! Droga! Bem 10 nele! Será que tem algum doente que zerou esse jogo só de bem 10? Claro, né? Tipo, sem ser as partes que precisam ser usadas lá, tipo... Que é obrigatório pra fazer! Ah, então não! Não, mas não tem como zerar sem... Eu preciso de ajuda pra gente, não! Sem, tipo, matar o boss, pelo menos o ultimo boss que a gente enfrentou! Precisa de bala de canhão pra gente enfrentar ele! No finalzinho! Nossa! Que beleza! Sozinho! E aí você morre, né? Eu queria ir e sou idiota! Eu ganhei! Ok! Tem que usar o PC do outro da mentira! Já faz teu beijo! Não! Cadê eu? Não dá pra ver onde eu tô, cara! Eu não sei! Eu tô rindo! Aí, aí, ó! Espera, tá? Que eu vou ver uma chama! O cara não tem controle de mapa! Pô, roubar uma chama mesmo! Caralho! Você também de chama não é lá essas coisas! Ha! Uiii! Tornado! Aonde que o Ben é supervivente? Eu caí de bala de canhão, né? Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Ah, é! Agora é o... Rex! Não, Rex! É! Caraca! Eu lembro o nome dele! Que briga pra você, cara! Não dá pra falar! Boa! Eu tentei! É tudo! Cuba! 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 Meu Deus! Nossa, ele tá só o Esqueletinho, esse cara, né? Puro osso! É o puro osso! É! Vila direção! Eita! Só bater nele, que eu esqueci! Não tem nada demais, né? Não! Olha a tua vida! Isso aí, né, velho! Vamos de prender ele, então! Ah, é? Vamos bugar! Vamos bugar! Nossa! Cai dentro! Cai dentro! Cai dentro! Cai dentro! Cai dentro! Nossa, Rex! Olha a vida dele, velho! Babaca! Fica até portando, velho! É! O boss que se ela transporta não é mais decente! Todos não sabem disso! Ajuda, mãe! Mano, eu tenho que... Quando eu chegar... Eu não sei se o Galão é necessário, Eita porra! Corrida, hein! Eu tenho que matar o boss! Cara viciado, todo mundo! Ai! Babaca! Vem, vem! Vem dentro! Cadê? Vem! Vem! A gente só pode... Não pode só os dois morrendo! É, por isso que eu virei o chão! Cadê? Cadê? Mobilidade aqui, mobilidade! Pronto! Vem tranquilo! Não, mexe da esquina! Nossa! Esses caras são os quebram as portas! Vem correndo! Os quebram as portas! Filho da mãe! Eu chego! Ele está da porta! Não! Pô! O cara só fica usando pedra, velho! O cara é drogado! Vem! O cara tem poderes inimagináveis! Ele só é um roteiro! Pô! O cara é um puta mago! O cara é um pô! O cara é um pô! Eu não vou no Beneath! Porque... ... dá muito mais dano! Que mané! Eu estou precisando de Beneath! Caramba! Eu espero que... Sair do jogo! Nossa! Tem que botar um aviso de... Qual o nome? Aviso de ataque de Beneath! Né? É assim! O que aparece ele no canto é de boa! Mas raramente dá uns ataques elétricos. Errou! Ai! Pô, o cara usou fogo e me afetou! Nossa senhora! Pô! Caraca, tem um amarelo. Que babaca! Vem aqui, vem! Eu gosto dos episódios em que ele aparece só porque a Rain ganha poder. O poder da sorte. O cachorro! Parece a encantriz também. Nossa, era um fantasmático normal. Cara, eu lembro dessa pessoa. Um fantasmático é um fantasmático normal. Ele é meio merda. Ele é muito merda, não tem nada de importante. Eu lembro quando aparece o palhaço lá. Que o Ben 10 vira o fantasmático e abre o negócio assim. E o cara fica... Nossa, joga!